Primeiro, agradecer a presença de todos vocês. Então, sempre quando a gente vê o interesse pela culinária, etc., acho que é fantástico para a gente, porque isso é o nosso espírito também como o Panasonic. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane. Eu espero que vocês saiam daqui inspirados a fazer esses doces, o Boucher Chiffon Cake, inclusive. Então, a gente vai fazer a massa, o merengue italiano tostado e também a parte de decoração de frutas. Podemos começar? Aí, vou colocar para bater em velocidade média. Tem que ter muito cuidado na hora de misturar. O forno já pré-aquecido, né? E no caso do nosso forno aqui, o mais interessante dele, que eu vou conseguir trabalhar com várias temperaturas, desde 50 até 250 graus. E o interessante desse forno aqui é um forno de convecção. Lindo, né? Olha como ele é fofinho. Aí, eu vou fazer o merengue italiano aqui. E eu não quero que esse merengue se suje com o farelo do bolo. Então, eu vou tomar muito cuidado na hora de espalhar aqui. Pode ser com uma colher também, se não houver essa espátula. Eu não preciso queimar ele por inteiro. Depois, eu posso decorar com frutas. Ele pode ser servido assim. Mas eu vou colocar essas frutas aqui. Colocando frutas mais ácidas também, vai dar um contraste de sabor. Então, aqui eu escolhi morango, a framboesa e a blueberry. Então, aqui eu vou fazer o merengue italiano aqui.